Paulo Roberto de Haragão, um prazer muito grande, Júnior, Anualdo, falar de um bairro que eu vim nascer, em 1964, 65, meu pai desacropiou aquelas terras da dona Evangelina Sabóia, em bando do Cofrinho do Sabóia, e durante a grande cheia de 1965, em Sobral, ele começou a doar os terrenos e o material de construção para aquelas pessoas que queriam sair da zona de Guerrinha do Rio, do outro lado do Rio, Barão Espelito, Bairro Tamarina, para o Sr. Sabóia, e aproveitou para dar condições a essas pessoas de morar, naquele tempo a gente achava muito distante, o Sr. Sabóia é um curro, e ele aproveitou e começou a construir umas casas populares, as primeiras casas populares do Brasil, não existia BNH, não existia programa habitacional, foi o Cesário Barreto que construiu em 1965, e essas casas foram construídas com tanto carinho, que até hoje estão de pé, não é? Tem gente morando lá, o Raimundo Massueta, que já faleceu, ele tinha uma casa lá, o Estela, que já faleceu, o Tibucinho, que era grande cozinheiro da ABD, esses dois grandes amigos também tinham uma casa lá no bairro do Sr. Sabóia. Ele construiu um centro social, que a gente chamava de lavanderia, porque tinha médico, tinha dentista, tinha escola de corte e costura, tinha escola de eletricista, e as mães iam lavar roupa e deixavam os filhos na escola, deixavam na creche, então chamavam de lavanderia, que até hoje está lá. E ela foi inaugurada pelo presidente da República em 1965, Humberto de Alencar Castelo Branco, que veio só para isso, para inaugurar a lavanderia e as casas populares do prefeito Cesário Barreto. No governo Adalto Bezerra foi construída a Coab 1, e no governo Virgílio Tava a Coab 2. Então surgiu este grande bairro, o maior colégio eleitoral da cidade de Sobral hoje, maior hoje do que o centro. Hoje o Sr. Sabóia tem quase 50 mil eleitores, Sobral tem quase 160 mil eleitores, quase 50 mil é no bairro de Sr. Sabóia. É uma população de mulheres trabalhadoras, de homens dignos, essa juventude tão querida. É a terra ali da carne gostosa do Manoel Aragão, da Laça, da Cosmac, e várias indústrias que se instalaram ali. Foram essas indústrias porque são indústrias pioneiras, São indústrias que se instalaram no início, com a Laça, com o Moacir Feijão, e prestando homenagem a eles também, ao Moacir Feijão que já se foi, e que acreditaram neste bairro que hoje é orgulho para a cidade de Sobral. Acho que ele é ligado à cidade de Sobral, acho que tem um metrô, não tem? Um VLT que liga, vai funcionar agora, inclusive nos fins de semana, um VLT que liga a cidade de Sobral, o nosso metrô de superfície. Tem escolas, tem escola de segundo grau, deve ter curso avançado de faculdade já, um bairro sem a Sabóia, um bairro que gera o progresso para a cidade de Sobral, e orgulho não só para a cidade de Sobral, para toda a região norte do estado do Ceará. Doutor César, e o nome Sinhá Sabô? Sinhá Sabô era Dona Sinhá, sabe, eu não sei, eu confesso a você que a Dona Evangelina, ela era uma senhora muito rica, ela também era conhecida como Dona Sinhá, sabe, Dona Sinhá Evangelina, eu acho que foi daí que surgiu, já tentaram mudar uma vez, o nome para bairro César e Barreto, nessa época era até o Sassá, que foi vereador lá, tentou, mas houve uma reação grande, eu acho que meu pai também não gostava desse tipo de vaidade, meu pai não gostava de ser homenageado, nem depois da morte ele queria ser homenageado com o bar, então eu também não fui atrás disso, não fiz força nem nada, eu acho que está muito bem merecido, e ninguém deve mudar o nome da história não, a história é assim, a Sabóia, como até hoje eu luto para que a Praça da Meruoka volte para o seu nome original, em vez de Praça de Cuba, então o ex-menador Cid Gomes não gosta muito que eu comente esse assunto não, mas é a tradição, ninguém pode mudar não, Praça do São João, tem que ser Praça do São João, Praça da Sé, onde eu nasci, onde eu cresci, tem que ser Praça da Sé, Beca do Cotoveiro, vamos mudar o nome do Beca do Cotoveiro? Não, não tem como mudar, vamos mudar o nome do Aprazível? Júnior, aí o pessoal me mata, vamos mudar o nome de Santa Maria da Taperó, Taperó, mas ninguém muda, a história ninguém muda, não é? O bairro do Tamarino, é bairro do Tamarino, a vida inteira, ninguém pode alterar a história, a história é, 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 a história é muito sábia, né, e Sobral, que é terra de grandes historiadores, como o Dom José Topinabá da Frota, o maior historiador de Sobral, escreveu a história de Sobral, o Arnold Cavalcante, a Holanda Cavalcante, recebeu homenageado em Sobral, o Arnold é um grande historiador de Sobral, o Padre Sadoc, né, o Padre Lira, o grande historiador de Sobral, a cidade, o Assis Arruda, genealogista, grande historiador de Sobral, então a cidade de Sobral, uma cidade de grandes historiadores, a gente tem que lutar, para preservar o nome das nossas praias, das nossas ruas, né, dos nossos monumentos, isso, é por isso que eu, eu sempre, é, falo essas coisas, é, eu acho que as pessoas entendem, acabam entendendo, porque eu também, eu conto as histórias de Sobral, eu tenho essa minha veia, historiador, então, fico muito feliz em transmitir, esta minha mensagem, falou Roberto, para aquelas pessoas que moram no bairro, sem a Sabóia, né, sem a Sabóia, que sempre, quando a minha família era política, quando o meu pai era político, Césario Barreto, foi deputado federal, foi prefeito Sobral, o Quincão, foi prefeito Sobral, o doutor Ricardo Barreto foi prefeito, eu fui deputado constituinte, a gente tinha uma votação fantástica, naquele bairro, na Baixa Sabóia, onde o Quincão, fundou também, um tiro de guerra, o Joaquim Barreto, eu lembro, o pai do Barretinho, fundou a escola da Noéia, foi o Joaquim Barreto Lima, que fundou aquela escola, né, uma grande escola que tem lá, eu acho que até a escola do segundo grau, a escola da Noéia, a escola da Noéia, então é... Paulo Aragão, quem? A escola da Noéia, Paulo Aragão também, com o Joaquim Barreto Lima, então a minha família está muito ligada ao bairro César Sabóia, até porque a fazenda do meu pai, antigamente a Lagoinha, era depois do César Sabóia, então eu passava, eu ia sempre de bicicleta do centro de Sobral para a Lagoinha, e passava no César Sabóia, então eu conheci o César Sabóia quando era aquele, só mata, e depois comecei, quando começou a desmatar, o Manel aqui, o Messias está do meu lado aqui, que é cidadão lá do bairro César Sabóia, aproveita e transmita o recado para a sua irmã, quando eu vim, é dia 4, eu trago o presente que ela me pediu, dia 4 de setembro. A cancela também, a cancela. A cancela, então é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, transmitindo essa minha satisfação de contar um pouco da história deste bairro, que orgulho da cidade só.